Vamos ao vivo aqui mostrando o aniversário dos casamentos abençoados Olha aqui o menino da Lígia, tá? Eu sou o menino da Lígia, Roberto de Alcântara, do São Paulo É isso, né? É, acho que é isso É um casamento abençoado Olha, vocês aí de São Paulo Uma benção aqui em Recife, em Pernambuco É só benção do céu, sabe por quê? Isaías 1º do Xenópolis, assim, estiver disposto a ouvir comerás o melhor dessa terra E nós estamos comendo o melhor dessa terra Sabe o que que é? Com a compartilhização, o casamento, é bênção do céu Que Deus abençoe o que Deus Eu quero avisar os irmãos aqui, né? Principalmente com essa gatinha aqui lá Tem uma campanha abençoada aí Na quinta-feira da campanha Muita-feira da fé Tem uma campanha aqui na quinta-feira Tem uma campanha passiva com vocês com a família Também com o missionário Roberto Carlos Não avisar nada Quero deixar uma palinha Pra vocês que não me conhecem Que estão aí no Rio Eu sou o missionário Roberto Carlos Retrato de uma vida transformada Que não valia nada pra sociedade Mas hoje transformado pelo poder de Deus Um homem que passou por 11 DP Delegacia das Cumpras do Estado de São Paulo Quatro vezes em segurança máxima Mas em 2001 Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador na minha vida Deus abençoou poderosamente a minha vida Fazendo um pai 28 anos Desaparecido Aparecer Funcionário público Trabalhou no H. Menom Magalhães 25 anos Bem sucedido aqui no Estado de Panamá E fez só bênçãos E graças a Deus Deus tem abençoado poderosamente nossas vidas E esse aqui é meu amigo Simirinho O missionário Simirinho Que eu dou aqui comigo aqui no Estado de Panamá Estou muito feliz porque ele é a causa que nós estamos aqui Compartilizando esse culto de ação de graça Eu vim buscar lá na Casa da Recuperação Projeto Curi e Ouro Preto E hoje estamos aqui desfrutando das bênçãos de Deus Que Deus abençoe a todos É isso aí, irmão Então vamos pra ir Vamos seguir o que é esta noite Vamos ficar felizes Que Deus está no meu Deus Meu nome é Tudo bom? Mariana Tudo bom no casamento? Você no casamento? Você foi o que no casamento? Você foi a... A reclama de honra do meu casamento? Foi É Eu acho que é de mais vindo Tudo bom? Oi A tua mãe tá? Oi Oi Oi, Jair, aqui é Mariana 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 A gente tá fazendo palco é a Carla Glória a Deus O que é o André? Pois é Jesus do bar Muito bem Já pra vocês E a Páscoa a Deus Glória a Deus Deu um glória a Deus Glória a Deus Tchau